Música Quem passa pela avenida da Coeb em Caxias precisa ter muito cuidado com os bueiros sem tampas ao longo da avenida. Muitos pedestres já até caíram na via. Maria José teve prejuízos por causa dos bueiros sem tampas da avenida da Coeb que passa pelos bairros Vila Licrim e Vila Lobão. Um dos filhos dela foi parar no hospital. Como é que foi? Machucou muito? É, cortou a cabeça, pegou quatro pontos na cabeça dele, porque eu tive que levar para o hospital, comprar remédio. São muitos, né, na avenida toda? É, muitos. E outras pessoas já caíram também? Não foi só os meus meninos, não. Tem muita gente que cai aí. Imagine uma pessoa caminhando por aqui, distraída, sem conhecer o local e à noite, e se depara com um buraco como este, desta profundidade. O risco é que ela caia e se machuque. E o pior, são vários ao longo da extensa avenida na mesma situação, sem tampas. No fim da tarde, o local é bem movimentado. Por aqui passam muitos estudantes. Uma avenida como essa é muito triste a situação desses bueiros, porque corre risco de uma criança dessas cair dentro. Os bueiros sem tampas acumulam lixo e, em alguns, a pedaços de ferro expostos, o que pode causar ferimentos em quem cair aqui. Como é que a senhora faz para ficar atenta para não cair? É, claro, lógico, né, que senão tem outro ali em cima, ali descendo, que é igual esse aí também, é grande assim, fica bem onde a pessoa passa, assim. O problema já foi mostrado na TV Mirante, mas nenhuma providência foi tomada até agora. É uma situação... É uma situação...